Eu não vou embora, eu não vou embora Esse dia tá lindo, gente, minha voz louca, gente, todo meu pescoço todo dolorido Tá aqui, ó É... Vou treinar agora, acho que vou mostrar meu treino pra vocês Tô achando uma saudadinha Esqueci Por favor Olha, eu sou muito estabanada Sou muito estabanada, gente Eu derramei vinho No meu tênis branco, na minha calça Daí eu não sei como é que faz pra tirar Tá de molho ali, ela Coloquei hoje Tomei um banho, gente, lavei minha juba E aí... Não vai dar tempo de secar ele Vou deixar ele secar naturalmente Porque ele tá me dando muito trabalho de secar Meu Deus Eu vou treinar mais tarde Prontinha Tá, eu vou sair de cabelo Molhado Porque meu cabelo cresceu muito, gente Muito Ele tá muito cheio também Aqui, sabe? Imagina... Até a parte aqui, assim, ó Do ombro Tá muito cheio E tá me dando muito trabalho pra secar Eu passo horas secando Tipo assim, não É uma hora secando, vai E... Vou sair de molhado Mas quando ele seca Ele fica daquele jeito, né? Fica revoltado Porque eu não tenho progressiva nele Gente, vocês viram o que tá acontecendo? O nível do mar Ele já vem... Já vem... Falando, né? Eu já venho notando que os níveis... Eu acho que tá acontecendo alguma coisa estranha Com a natureza O mar... Não sei Eu só espero que não esteja perto Eu gosto tanto de você Que até prefiro esconder Deixo assim ficar subentendido Como uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor obrigação de acontecer De frente Ok, levanta a perna Pronto De lado, de lado Ok Levanta o ombro aí um pouquinho Tá bom? De frente Aquela pouso lá de novo Não peguei direito Isso, olha pra frente Ótimo